Mais uma vez o Caldeira Rocks, com muito orgulho, traz um nome de peso para sua 13ª edição. Com 25 anos de estrada e nova formação, o Torture Squad retorna a São Carlos para divulgar seu petardo mais recente. E primeiro o álbum conceitual, intitulado Esquadrão de Tortura, uma das maiores bandas do metal nacional na atualidade, mais uma vez em nossa cidade, mostrando que o underground aqui não para. Para a abertura, são clases da desnômia, com seu thrash death metal agressivo e canções elaboradas, que no momento trabalham em composições novas para um full-length, sucessor de seu EP Esqueias de Cenas. A banda que completa o cast da noite, também abrindo para o Torture Squad, é a rara-quarense Despotic Hate, detonando tudo com seu thrash death metal insano e técnico que chega para abalar as estruturas em mais uma celebração do metal em São Carlos. O evento ocorrerá no Geek, que fica na rua 9 de julho, 1817, em frente ao Colégio São Carlos. Ingressos antecipados nos seguintes valores. Primeiro lote esgotado, segundo lote R$ 25,00, terceiro lote na portaria R$ 30,00. A venda nos seguintes pontos. Real Bonito Discos, Gás Inflamável Skate Shop e 13 Tattoo. Patrocínio Kuti Rock Shop, Indaia Hotel, Dom Rafael de Pizzaria, Real Bonito Discos, Feedback Estúdio e 13 Tattoo. Apoio Rádio Scar, Realização, Programas Máquina Metal e Mofo.